O programa anuncia O Fato em Foco Sindicalistas estão bastante preocupados e se reuniram para conversar, para debater esta questão previdenciária Aqui ao meu lado, no resumo do dia, nós vamos ouvir Edmundo César Presidente do Simpaig A preocupação é muito grande O projeto poderá entrar em pauta de votação da Assembleia E os sindicalistas estão bastante preocupados Parece-me que a voz sindical não está sendo ouvida É mais ou menos isso Edmundo? Perfeitamente isso mesmo O governo montou esse projeto, né? Mandou para a Assembleia E está difícil do pessoal entender que é um projeto danoso Muito danoso para os trabalhadores públicos do estado de Mato Grosso Porque, apesar de tudo, nós não somos culpados de nada que está acontecendo Houveram vários desvios de função do dinheiro que nós depositamos lá no nosso fundo E agora que o pessoal começa a aposentar para usufruir do que guardou Que não tem Além do mais, nós penalizamos nossos aposentados e pensionistas Passando uma alíquota de 11% para 14% Se a gente fizer uma conta bem feita para os aposentados Não foi 11% para 14% Foi 11% para 300% para 400% É só fazer a conta Tem aposentado que pagava 200 reais Está pagando 1.400 Então isso está desestabilizando toda a estrutura familiar dos nossos aposentados e pensionistas E aí o governo ainda vem com mais essa parte da presidência Para penalizar ainda mais o servidor Que talvez, se ficar deste modelo, não vai ter a oportunidade de aposentar Conversamos também com Rosimeire Ripper Da coordenação do Fórum Sindical Rosimeire, esse encontro, essa luta Afinal de contas, é um assunto que tem chamado muita atenção Dos servidores, dessa questão dos aposentados Nessa questão previdenciária, né Rosa? Isso mesmo Primeiramente eu queria deixar bem claro aqui Que nós temos uma CPI na Assembleia A CPI da Previdência E essa equipe técnica apresentou ontem Ao presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho Uma nota técnica E nessa nota técnica está comprovado Que esses números que o governo nos apresenta Esses números não batem Nós pedimos que tenham mais paciência Na votação da reforma da Previdência Não há necessidade de tanta pressa Fazer tudo no afogadilho Nós temos um prazo ainda até 30 de setembro Para aprovar a reforma da Previdência Então isso precisa ser muito bem estudado O deputado Eduardo Botelho Os demais deputados O relator dessa nota técnica Dessa CPI da Previdência É o deputado Tiago Silva Então o que nós pedimos para os deputados Analisem com muito carinho Essa nota técnica Esses números que foram apresentados Pela CPI da Previdência Vamos analisar com carinho E promover um pouco essa votação Que ainda temos o tempo necessário para isso E aí E aí Obrigado.